Rapaziada, final do ano passado, né, dezembro de 2021, eu comprei uma skin de M4A1S, no caso a M4A1S Guardian com 3 Titans, M4A1S mais cara do continente. Comprei skin primeiro porque M4A1S, né, no meta, eu só jogando de M4A1S. E porque já que eu estava me desfazendo da AK-47 Black Laminate com 4 Titans, eu queria continuar com uma skin com vários Titans no inventário. Até pela questão de segurança, tá ligado? Porque se o Titan valoriza, mano, é importante ter itens, né, é importante ter Titan no inventário. Eu não tenho condições de ter um Titan no inventário, então eu tenho itens com adesivos Titan. Porém, guys, a M4A1S que eu comprei, ela possui 3 Titans e fica uma parte ali sem nenhum adesivo e, obviamente, acho que todo mundo imagina que eu jamais compraria um Titan pra colar ali. Se eu for comprar um Titan, eu vou guardar. Não colar em uma arma, não vale a pena. E o adesivo custa, tipo, mano, 45 mil dólares. Puta merda. E aí eu conversei com vocês, né, pedi dicas de algum adesivo que eu poderia colar pra completar a skin, deixá-la bonitinha. E o adesivo escolhido chegou. Um novo item inventário desarmador alado. Rapaziada, não é um adesivo barato, embora pareça um adesivo simples, é um adesivo caro. Então, ó, o último foi vendido a R$1.952,00. Não chegou a ser vendido a R$2.900,00. Toda a história desse adesivo tem um vídeo no canal falando sobre, então eu não vou contar aqui nesse vídeo, que eu vou mostrar nesse vídeo. É esse adesivo sendo aplicado aqui na M4A1S e eu acho que vai combinar demais. Ele não chama tanta atenção quanto os titans, obviamente, mas eu acho que ele combina muito. Combina com a skin e, tipo, M4A1S é uma parada 100% CT, né, é uma arma de CT. Por isso que eu escolhi esse adesivo. O adesivo é ali o símbolo de defusar. Acho que não faria muito sentido colar um item desse no Macar. Nossa, não faria sentido nenhum. Então, eu vou colar ele aqui, na M4A1S. E, mano, eu acho que vai ficar louco. Ele não vai chamar mais atenção que os titans, vai ficar God. Eu acho que vai, pelo menos. Então, bora. Safe. Tá aí. Ah, meu, eu gostei. Eu vou ver no game isso daqui. Vou colocar um kit azul aqui pra combinar. Opinião sincera, tá, guys? Se ficou uma merda, vocês podem comentar aí que ficou uma merda. Se ficou legal, vocês comentem aí que ficou uma merda. E que foi uma boa decisão. Se ficou legal, vocês comentem aí que ficou legal. Teria outras opções, né, o Chrome Foy ou o outro lá, triângulo com o símbolo de fogo. Ficariam legais. Talvez destacariam mais. Só que aí, aí seria, tá ligado, só mais um de vários. Eu quis fazer algo diferente. É, não ficou tão legal. Caraca, mano. Não ficou nada legal. Isso é louco. Caraca. Fiquei triste agora. É, burrico. CSGO.net Utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar dos sorteios. Se preparem que o sorteio desse mês será muito insano. possibilistas. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Obrigado.